Música 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 Estamos aqui com o doutor Júlio Carvalho, médico, foi vereador, vamos dizer assim, historiador, escritor, grande conhecedor de todos os problemas de Cantagalo, principalmente da cultura de Cantagalo e da história de Cantagalo, o senhor hoje vai ser um dos palestrantes aí, o que o senhor tem a dizer, porque estávamos aqui hoje comemorando os 208 anos de nossa cidade. Bom, em primeiro lugar, boa tarde para você e para o pessoal ouvinte e assistente da nossa TV, eu, você está exagerando devido a nossa amizade, eu não sou historiador. Mas é um historiador. Não, depois de velho a gente vira um contador de histórias. Ah, pois é, mas é um historiador. Então, me convidaram para hoje falar aqui sobre três temas, estão mais ou menos interligados, ninguém vai precisar ficar assustado pensando que é coisa demorada, não. Então, eu vou colaborar com a Câmara, da qual eu já participei durante 16 anos, né, e junto com o meu amigo Celso Frausch. Nós fomos colegas de ginásio e desde aquela época nós mantemos uma amizade muito grande, de modo que é uma satisfação. Não, não sei se vou dar conta do recado, mas vou tentar. O senhor e o seu Celso já vêm fazendo história no município de Cantagalo desde aquela época. Não, nós contamos algumas histórias, né, mas historiador mesmo, que eu acho da região, um cidadão igual o doutor Henrique Bom, o doutor Clé Lertal, esses confundem, esses são pesquisadores, né, aqueles livros que o doutor Cléry, por exemplo, escreveu sobre Cantagalo, ele fez pesquisa até no Arquivo Nacional. E o que ele não encontrou no Arquivo Nacional tem um fato que talvez pouca gente saiba. Ele encontrou no Arquivo Nacional, ele fez pesquisar aqui na Câmara, ele escreve tudo manualmente. É, não. É, ele... Não usa computador ainda na... Não. Manuscrito ainda. Não, anotava tudo manualmente. De modo que esses é que são os vereadores, são os verdadeiros historiadores. Eu e o Céu somos contadores de história. Já que você está falando de que é contador de história, desde a época que você era garoto, né, você é cantagalhense inato, nascido, criado aqui, qual, vamos dizer assim, a evolução que Cantagalo teve da sua época de garoto até hoje? O que é que teve de ruim em Cantagalo e o que é que teve de bom que melhorou? Bom, de ruim eu acho que houve uma queda na produção rural, né? É, isso é verdade. Porque houve um êxodo do trabalhador rural para a cidade. De modo que a lavoura, principalmente numa região montanhosa, depende muito de braços, né? Então o pessoal abandonou a lavoura, os proprietários, e passaram a criação do gado bovino, que exige um número menor de trabalhadores. Então isso foi negativo, né? Eu ainda me lembro na época de criança, um distrito igual São Sebastião do Paraíba, tinha o Walter Costa, que dava acho que duas viagens de caminhão por semana, trazendo gênero de mentiço aqui para Cantagalo. Caminhão de aves e alves e arroz, esses produtos todos. Então esse eu acho que é um lado negativo. Mas de qualquer jeito, eu acho que o peso econômico da zona rural ainda é muito grande. Nós temos um rebanho bovino de mais de 50 mil cabeças. Não sei esse ano, mas no ano passado, por exemplo, o município maior produtor de leite para a cooperativa de Macu, que foi o município de Cantagalo. Com certeza, isso foi verdade. E grande parte, você vê do leite de Cantagalo, ainda vai para o Carmo, ia para Duas Barras, vai para Itaucara, para Bom Jardim também. Então você vê que ainda tem um peso importantíssimo. E várias indústrias aqui que eu conheci quando eu era jovem acabaram. A CIPAC, a fábrica de massas alimentícias. Ainda deve ter mais alguma que eu não me lembro agora. Mas em compensação vieram três fábricas de cimento. Tem alguns que só citam as que acabaram, mas não citam as que nasceram. É verdade. Eu acho que as três fábricas de cimento financeiramente superam as outras que acabaram. Exatamente. De modo que eu acho que nós estamos em um equilíbrio. É, com certeza. Estamos aqui com a professora e secretária de educação do município de Cantagalo, Carla Guimarães. Por sinal, vem fazendo um trabalho maravilhoso em nosso município, elogiado por todos. E você, como professora e secretária de educação, qual é a sua satisfação de estar aqui hoje, junto com alguns historiadores, algum palestrante, a comemoração de 208 anos da nossa querida Cantagalo? Boa noite a todos. É sempre uma satisfação falar aqui com a TV Interior. E em relação à conferência, a nossa quinta conferência da cidade. E é sempre um momento de muito aprendizado. Os palestrantes realmente têm as histórias para contar. E isso fortalece a vida da nossa cidade. E o aprendizado a gente vai repassando. E cada um de nós contando a sua história, para que amanhã também possa fazer parte dessa caminhada maravilhosa que é a Cantagalo. E parabéns, Cantagalo. E com certeza, Carla, o que os historiadores, os pesquisadores fazem hoje, ajuda no processo educacional da secretaria, mais pesquisa para os alunos. Os alunos vão ter mais informações, mais histórias verdadeiras sobre o nosso município. Com toda certeza. E quando ela é contada por pessoas de excelência, como hoje, tenho certeza que nós vamos assistir e ouvir, ela fica mais fácil, ela torna viva do que simplesmente a leitura. Então, é muito importante essa conferência para marcar cada vez mais a importância do nosso município. E, na verdade, o nosso município é uma cidade que, nossa, tantas personalidades na parte expositiva, na parte cultural, que vem se destacando ao longo do tempo. com o Cris da Cunha, como a Rogéria, como no esporte, como o Roge, que é o Roge Noronha, e outros, garotos no futebol. E em outros também, Cantagalo vem se destacando muito bem. Eu costumo dizer que Cantagalo é privilegiado nesse cenário, né? Porque é o berço de grandes personalidades, grandes. E estão surgindo outros aí, né? E aí nós estamos aí para aplaudir e para apoiar. Estamos aqui com a professora Sheila, a professora Wesley, que vão se identificar aqui, qual é o trabalho que eles vêm fazendo aqui na nossa comunidade. Bom, eu sou Sheila de Castifaria, sou professora aposentada da Universidade Federal Fluminense de História. E aqui a gente faz um trabalho de documentação, de guarda de documentação, digitalização, no Centro de Pesquisa, Centro de Memória, Pesquisa e Documentação de Cantagalo, ligada à Unirinho. Não à UF, e o Wesley é o coordenador. O Wesley, eu já conheço, porque é filho de conterrâneo, Wesley. E aí, se apresenta aí para a nossa TV. Então, sou Wesley, trabalho como coordenador do Centro de Memória hoje, e também tutor, tutor coordenador do curso de História da Unirinho no Polo Cantagalo. E a gente está, desde 2011, fazendo esse trabalho de digitalização das fontes primárias aqui do município. E essa documentação já foi trabalhada, toda a documentação eclesiástica, da Igreja Matriz, hoje Santuário, e da Igreja Matriz de Euclidelândia, Santa Rita de Euclidelândia. E do Carmo também. Então, o contexto eclesiástico, nós digitalizamos tudo. Contando com a ajuda de alguns outros pesquisadores, como da Libertazone, do Paraná, e hoje nós temos quatro bolsistas que fazem esse trabalho de higienização e catalogação e digitalização das fontes primárias. Ou seja, todo mundo pode ter acesso. E todo mundo tem acesso a essa documentação. Basta entrar em contato com o Centro de Memória. E todo esse trabalho que vocês fazem, isso fica arquivado em alguma quantidade para ser guardado para as gerações futuras, para poder ser uma fonte de pesquisa para as gerações futuras. Para a geração atual também, isso é que é importante. É, atual e futura, né? É, mas atual. Às vezes a história fica perdida no passado. Mas é bom que no tempo atual as pessoas usem realmente essa documentação. E nós também fazemos parte do Conselho do Patrimônio de Cantagalo e a gente tenta desenvolver algumas iniciativas, né? Para dinamizar a confecção mesmo, né? O trabalho em história sobre o município. E a senhora, como professora mais experiente, o que você fez para incentivar um jovem como esse também a passar a gostar da cultura, da história? Ele, quando eu conheci o Wesley, ele já estava feito. Já estava feito? Para isso, já estava feito. Não, eu não precisei fazer nada. A gente só agora tem uma trilha, né? Juntos. E ele é um excelente coordenador do centro, agora tutor também, professor. Excelente. Está no mestrado agora da UERJ, né? Do Rio de Janeiro, mestrado em história. Ele já está feito. Esse aí não tem mais o que fazer, não. A gente está pesquisando, né? As seis marias, que é os caminhos por onde chegaram as pessoas que faziam descaminho do ouro, né? Aqui na região. Junto com o Mão de Luva. Junto com o Mão de Luva, né? O Manuel Henriques. Isso. E a professora Sheila está trabalhando o Sesmaria, que nesse sentido da questão do territorial. O município, né? A Sesmaria da... 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 Que compõe a questão da praça, que vai ser falado hoje aqui. E nós temos alunos que já estão fazendo trabalho, tanto no mestrado e alguns já no doutorado, do que se informaram aqui em Cantagalo com essa documentação. E também é importante falar que a gente já está fazendo a documentação da Câmara, que é a documentação que data desde 1815. E essa documentação está sendo trabalhada pelos alunos do Centro de Memória. E que vai ser colocada em breve, assim que normalizar essa situação, né? Que o centro voltar presencialmente, vai ser colocada de fato para os alunos pesquisarem no próprio Centro de Memória. E para as pessoas que quiserem que não forem alunos, que forem estudantes, outras pessoas da comunidade, que quiser ter acesso a esse material para pesquisar alguma coisa, como faz? Procura onde? Procurar o Centro de Memória que ele pode dar o caminho, né? Nós não temos site ainda, né? Do Centro de Memória, temos só... No Facebook. No Facebook. Nós só temos uma página no Facebook, é CMPDECAM, né? E o nosso e-mail, que é cmpdoc.com. Aí a pessoa solicita as tabelas dos documentos que nós possuímos, né? Que nós temos digitalizados. Na verdade, o Centro de Memória não possui documento, né? Documento volta para a instituição. A gente só digitaliza e entrega. Só arquivo. Só arquivo. E a pessoa, amanhã entre contados, a gente disponibiliza essas tabelas e depois a pessoa vai solicitando o que ela precisa. Estamos aqui com o presidente do Legislativo Cantagalense, Ciro Fernandes, né? Que é o presidente da nossa casa hoje. Você, Ciro, está aí na comemoração, juntamente com os vereadores, com esses historiadores, os palestrantes. Para você, como vereador, como Cantagalense Nato, né? Que você nasceu e criou aqui. Como você se sente como Cantagalense? Comemorando 208 anos de Cantagalo, né? Uma satisfação muito grande para a gente comemorarmos 208 anos. É um município dos mais antigos da região. Então, cara, só em ser Cantagalense já é uma honra muito grande, né? Cantagalo é diferenciado de tudo. Foi onde tudo começou, foi em Cantagalo, através de Mão de Luva, enfim. E essas figuras ilustres que a gente tem, né? Tanto quanto o Cris da Cunha, outras figuras tão ilustres, né? Da nossa cidade. Rogéria. Então, cara... A Rogéria que pisou nos palcos da Europa toda, aqueles palcos famosos, enfim. Cantagalo é diferenciado. Então, eu fico muito feliz, né? Estar comemorando aqui a nossa quinta conferência aqui na Câmara, né? No aniversário da nossa cidade. Eu me sinto muito orgulhoso de estar representando aqui o Legislativo, a presidência da Câmara. Eu tenho um carinho muito grande pela minha cidade, um amor eterno pela nossa cidade, que está acima de tudo, enfim. Então, eu estou muito feliz, né? E quero desejar a todos aí um aniversário da cidade, que todos comemorem. Que a nossa cidade é uma cidade maravilhosa, linda, com tanta história. Tem belos distritos, né? Cada um com a sua particularidade. Pois é, né? Tem boa sorte, tem os balneados, tem floresta, tem o polo de lingerie, né? Polo de moda íntima. Temos o Euclidilândia, de Euclidus da Cunha. Temos o Paraíba, que é um distrito que eu frequento sempre que posso. Tem o Rio Paraíba do Sul, que é uma riqueza. O Rio Paraíba, que eu gosto de pescar, que é uma riqueza. Faz divisa com Minas, nosso município. Então, nós somos diferenciados e eu fico feliz em estar representando aqui o Legislativo, né? Como presidente da Câmara e desejar a todos aí uma quarta-feira iluminada. Que Deus abençoe a todos. E é isso aí, meu amigo. Obrigado aí, TV Interior, por estar vindo aí e cobrir aí o evento na Câmara aí, do nosso aniversário na cidade. Eu fico muito feliz, agradeço. Legenda Adriana Zanotto